Olá pessoal, sou a professora Ana Beatriz Silva Barbosa. É minha primeira vez aqui com vocês no Instituto Âlmago e eu estou bem feliz de fazer parte dessa equipe, de poder participar dessa formação terapêutica de vocês. Minha especialização é pelo Instituto Jungiano de Brasília e hoje a gente vai ter aula de Jung, Vida e Obra, a segunda aula e a gente vai ver alguns conteúdos importantes para a psicologia analítica, para a constituição da psicologia jungiana, para a gente conseguir compreender como funciona essa psicologia complexa, essa psicologia profunda que o Jung propõe. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar alguns tópicos, a gente vai falar sobre a psicodinâmica, que é a dinâmica psíquica, que é esse movimento psíquico constante da nossa energia psíquica. A gente vai ver o que significa esses termos, energia psíquica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso dentro da teoria jungiana. A gente vai falar sobre os princípios dos opostos, da equivalência e da entropia, que são três princípios que o Jung pegou emprestado da física para compreender também como funciona o nosso psiquismo. Então, o Jung, dentro da percepção dele, psicológica, ele integrou várias outras áreas, como a física, a química, a própria alquimia, um estudo aprofundado que ele fez e que trouxe a compreensão dele, várias questões sobre funcionamento psíquico. Então, ele tem essa ligação com a natureza também. Ele observa os movimentos da natureza para que a gente também observe a nossa natureza psíquica. Isso também está contido na psicologia analítica. Na psicologia jungiana a gente vai ver um pouquinho desses três princípios hoje. A gente vai falar da enantiodromia, que alguns de vocês já podem ter ouvido falar ou não, que também é outro conceito que o Jung pega emprestado para poder falar do psiquismo, para poder falar de como funciona essa dinâmica psíquica. A gente vai falar também de sincronicidade e a gente vai falar um pouco da teoria dos complexos, que é uma parte também bastante importante da teoria jungiana. A apostila que vocês receberam foi produzida pela professora Marlene Euclides. Então, ela dava essa aula anteriormente, eu fui convidada para dar dessa vez e espero que vocês desfrutem desse conhecimento. Posteriormente estaremos online juntos. Estaremos online através do aplicativo do Zoom, numa aula, no momento para a gente tirar dúvidas, na verdade, sobre essa aula aqui que eu vou fazer para vocês agora e espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível, tá? Eu tenho uma atuação clínica há cinco anos já, uma atuação contínua na clínica e a clínica, ela vai gerando uma experiência para a gente que é na prática, né? Então, antes até de entrar diretamente no conteúdo, eu quero reforçar com vocês essa necessidade também do próprio processo terapêutico, né? da própria análise, né? Da própria análise, né? É importante porque a gente vai no nosso processo, no processo dos pacientes, isso vai trazendo um conhecimento mais amplo para a gente, né? E o próprio Jung traz isso pra gente, né? Uma ideia de que a gente só vai com o nosso paciente até onde a gente já conseguiu, né? Então, se alguém ainda não estiver fazendo análise, inicie esse movimento que é super importante pra favorecer essa caminhada, tá? E essa condução também dos nossos pacientes, né? Então, vamos começar falando um pouquinho, né? Da teoria da libido, da teoria da energia psíquica, né? Sobre a leitura Jungiana, né? Porque isso tem muito a ver com a psicodinâmica. Pra gente falar de psicodinâmica, a gente vai precisar falar da teoria da libido, né? Ou energia psíquica, né? Então, a gente conhece bastante esse termo libido, especialmente da teoria freudiana, né? O Freud usa bastante esse termo pra determinar essa energia fonte da vida. Essa energia que, pra Freud, tem um caráter sexual, né? No sentido de que é uma energia disponível pra nós, onde a gente investe nos objetos, nas coisas, nas pessoas, no que é importante pra nós. Então, pra Freud, há esse investimento da libido. Onde eu invisto, eu invisto a minha energia pessoal, né? Essa libido, tá circulando essa energia, né? Tá sendo investida essa energia libidinosa, que pra Freud tem esse caráter sexual. Pra Jung, existe também o caráter sexual, mas também, né? Outras dimensões que essa energia também vai atuar, né? Então, faz uma leitura um pouco diferente do que seria essa libido e esse acaba sendo um dos pontos de divergência entre ele e Freud, né? Porque ele tem uma compreensão diferenciada da libido, né? Então, o que é que vai ser essa libido? O Jung chama essa libido de energia psíquica, né? A energia psíquica. Então, vamos pensar que o sistema psíquico, pra Jung, como ele percebe? O sistema psíquico nosso, né? Ele percebe como um sistema relativamente fechado. E o que seria um sistema relativamente fechado, né? É um sistema que ele é fechado, né? Ele tá na sobra por esfera, né? A energia circula dentro dele, mas que tem uma certa porosidade, por onde também a energia pode sair um pouco e pode entrar, né? Então, digamos, pensando no sistema psíquico, como nossa própria psíquico pessoal, né? Então, eu aqui, com o meu psiquismo, é um sistema relativamente fechado com as minhas crenças, com as minhas ideias, com a minha história de vida, né? Com todas as minhas questões, né? Com as minhas motivações. Isso tá dentro do meu sistema, né? E existe uma porosidade, existem espaços por onde sistemas externos podem dialogar com o meu. Então, é possível dialogar com o exterior e receber informações desse exterior e também passar informações pra esse exterior, né? Mas é um sistema que tende a ser fechado, né? Relativamente, exatamente, porque tem essa porosidade, né? Mas é como se fosse mais fechado do que aberto. Porque se a gente fosse totalmente aberto, né? Viveríamos uma espécie de psicose coletiva, né? Porque não haveria barreiras, né? Entre nossos conteúdos psíquicos. Então, esse sistema é relativamente fechado e dentro desse sistema, há uma quantidade de energia que circula dentro desse sistema. Uma quantidade de energia que ele chama de energia psíquica. Então, o que que vai ser essa característica principal dessa energia psíquica? É que é uma energia que está em constante movimento. Um dos pontos principais que vai definir a energia psíquica é a constância do movimento. Uma outra coisa que é importante pra gente falar dessa energia é que ela é neutra em caráter. Então, o que que Jung quer dizer com a energia psíquica, a libido, ser neutra em caráter? É que ela, por si só, não é boa nem ruim. Ela é, né? Então, ele faz alusão que ela é como se fosse a seiva. Ela é como se fosse o sangue. Ela é como se fosse o que circula e que vai na direção do que está necessitando, né? Do que o nosso corpo está necessitando. Do que o nosso psiquismo, no caso da energia psíquica, está necessitando, né? Então, ela, por si só, não é boa nem ruim. Eu posso investir a minha energia em algo que me faz bem e aquilo vai ser bom pra mim, vai me gerar bons resultados. E eu posso investir energia de forma consciente ou inconsciente. Especialmente, inconscientemente acontece de investir em algo que não está me fazendo bem, né? Então, e tem um investimento de energia, né? A gente pode pensar, por exemplo, nas compulsões, né? Dando um exemplo de um investimento de energia psíquica, que não está fazendo bem pro indivíduo, mas por algum motivo inconsciente, que mais na frente a gente vai ver um pouquinho sobre os complexos. A pessoa, ela tem essa disposição de investir energia naquele ato. Há uma investidura de energia absurda, grandiosa, né? E que toma a pessoa, né? E aí a gente está falando, sim, de um investimento inconsciente que é feito. Então, a energia psíquica, ela é neutra. Neutra não porque é parada, porque é morta, né? Porque não está em movimento, porque não... É como se ela não tivesse por si só a energia, ela não tem opinião. Ela vai na direção de que ela está sendo chamada pra ir, digamos assim. E aí quem vai direcionar ela vai ser, ou vão ser outras instâncias do sistema psíquico, né? Então, ela é uma energia que está sempre em movimento. Em caráter, ela é neutra, né? E ela tem essa questão do fluxo e refluxo de interesses, né? Ou seja, uma hora ela está investida aqui, outra hora ela está investida ali. Uma hora pra mim é importante investir no meu trabalho. Outra hora é importante investir na minha família. Uma hora, outra hora é importante investir no relacionamento. Uma hora eu adoro fazer palavras cruzadas. Um tempo depois eu simplesmente não tenho mais vontade, né? Isso demonstra esse fluxo e refluxo da energia psíquica na nossa vida. Que a gente vai conversar bastante hoje sobre essa dinâmica, sobre essa conversa frequente entre essas áreas da nossa vida que vão requerendo a atenção dessa libido, né? Então, uma coisa também que acontece é que, às vezes, a pessoa está querendo ter energia para fazer algo que é importante para ela e a pessoa não consegue. Isso é comum. A gente vai ver muito isso na clínica. Uma das maiores queixas que surgem na clínica são queixas de pessoas que estão procrastinando a própria vontade, procrastinando coisas que são importantes para ela. Muitas vezes, nós mesmos, né? A gente vive se pegando nessa também. E é interessante observar, né? Onde que está essa energia? Por que essa energia não está indo para esse lugar, né? Então, uma coisa muito importante na clínica é observar como está se movimentando essa energia psíquica dos nossos pacientes, né? Para onde está indo essa energia? Então, essa energia, ela é uma seiva, ela é sangue, né? Essas são as metáforas que a gente fala sobre ela, né? Ela representa a força vital da psique, né? Então, não existe psique viva sem energia psíquica, né? A energia circulando representa essa força vital, né? Então, quando a energia está disponível, a pessoa está vital, né? Quando a energia não está disponível, a gente vai ver um pouquinho mais também sobre isso mais à frente, isso está representando uma desvitalização da psique, porque a energia pode estar presa em núcleos emocionais, em núcleos afetivos, onde ela não está conseguindo circular, né? São núcleos que podem estar demandando muita energia. Isso a gente também vai ver mais para frente quando a gente avançar sobre os complexos, certo? Então, essa energia psíquica também representa a vontade, a paixão, o desejo, a emoção. Então, toda vez que algo nos toma, nesse sentido, algo que nos apaixona, algo que nos gera desejo, algo que nos gera emoção, né? E, novamente, como eu falei, às vezes não é nem necessariamente algo bom para a nossa vida que gera esse desejo, que gera essa vontade, né? Quantas vezes a gente se vê presa em situações, enfim, até relações, a gente vai ver também casos de pacientes que estão ali em relações que claramente não fazem bem para essa pessoa, mas tem um apaixonamento, tem um desejo, tem uma vontade. E isso está mostrando para que direção a energia psíquica da pessoa está indo, né? Você vê uma investidura afetiva. Quando você fala de investidura afetiva, a gente está falando de bebido, a gente está falando de energia psíquica, certo? Então, onde mais essa energia psíquica vai se manifestar, né? Para além dessa vida, na vida de vigia, né? Porque essa vida que a gente tem, faz nossas coisas, trabalha, vive, está acordado, tem casa, tarará. Tem outros momentos que essa energia também vai aparecer. Por exemplo, quando a gente dorme e a gente sonha, vai aparecer também onde tem mais energia, onde tem menos energia, né? Um outro lugar onde a gente observa esse movimento da libido e da energia psíquica é através dos sonhos, né? Eu até linquei no slide três pontos, né? Para a gente olhar onde essa energia psíquica também se manifesta, que são os sonhos, a memória e o ato falha, né? Então, o que que acontece, né? Tanto no sonho, quanto na memória, quanto no ato falha. Há uma espontaneidade dessa energia psíquica acontecer. Porque no sonho a gente não está controlando nada, né? Nosso, pelo menos, não o nosso ego consciente. O nosso ego nem parte da nossa consciência. A gente está lá, há um rebaixamento da consciência, um rebaixamento das defesas do ego, né? E os conteúdos inconscientes vêm à tona, né? Quando esses conteúdos inconscientes vêm, é revelado ali para a gente onde há muita energia e onde há pouca energia, né? Então, uma das coisas interessantes de se ver é como está esse movimento dessa libido, dessa energia dentro dos sonhos dos pacientes. que atividades estão acontecendo ali, mas constantemente, com que intensidade, né? A gente vai ver mais pra frente também, trabalhar alguns exemplos nesse sentido de percepção de como acontece esse movimento psíquico, certo? A memória, né? A memória é uma questão também interessante, porque muitas vezes a memória é espontânea, né? Então, você está lá no consultório, atendendo a paciente e tal, conversando sobre alguma questão, às vezes, corriqueira da vida, e entra aí num sentimento específico, como a pessoa se sentiu quando, sei lá, a chefe dela falou com ela, né? Então, ai, eu me senti de tal jeito, você vai entramando ali com a pessoa naquele sentimento. Como é que é isso? Como você se sente? Não tem alguma coisa que te lembre disso? Às vezes, até mesmo sem você sugerir que a pessoa se lembre de algo, né? A memória dela leva ela pra alguma situação, nossa, isso me fez lembrar de quando eu tinha 13 anos, né? Eu estava lá na escola e tal, e a pessoa traz um evento, uma memória, que é ativada instantaneamente. E isso acontece também, enfim, claramente e frequentemente fora do consultório também. Nossa memória está frequentemente sendo ativada, trazendo uma energia psíquica. Então, é como se a nossa libido se direcionasse pra aquela memória e trouxesse, revelasse a força afetiva que aquela memória tem, né? Então, uma coisa muito interessante, né? Que o Jung traz é que essa energia, ela não some, né? Uma quantidade afetiva de energia não some se a gente passa uma situação na nossa vida, né? Independente do momento de vida que isso foi. E isso serve também pra primeira infância. A gente passa um momento da nossa vida onde há uma vivência forte afetiva, né? Beleza, passou, a gente lidou com aquilo, esqueceu. Esqueceu, acabou, né? Simplesmente deixou pra lá, passou, a vida seguiu? A vida seguiu, mas aquela energia relativa àquele afeto, especialmente se aquela experiência não foi assimilada, e vamos pensar, né? Abrindo aqui um parênteses sobre a infância, que criança consegue assimilar, né? Uma vivência difícil, muito difícil, uma assimilação consciente, né? Então, essas experiências ficam ali guardadas com a quantidade de energia afetiva que elas têm originalmente, né? Tivemos que ficam ali guardadas, vão pro inconsciente e segue a vida até o momento que acontece alguma coisa e ativa algo que lembrou que eu li, né? E a pessoa traz um afeto forte. Isso a gente vai aprofundar também mais na frente pra falar dos complexos, né? Mas é importante a gente pensar que essa energia psíquica, como eu falei, que não é nem boa nem ruim, porque assim como eu tô trazendo exemplo de memórias ruins, a gente tem memórias boas também. E muitas vezes as pessoas até se esquecem, né? De memórias boas que elas têm, de acontecimentos positivos, especialmente se elas estão vivendo uma situação na vida que traz uma desilusão, né? Que traz muito aspecto negativo, que a pessoa tá ali muito vítima da vida, né? Vivendo muito sofrimento. Ela pode se esquecer da quantidade de energia psíquica, que também há no psiquismo dela investido em memórias boas, né? Então, acontece que uma vez, bem até o começo do meu processo de atendimentos, tem uma paciente que eu atendo até hoje, né? Um processo de depressão gravíssimo e que recentemente que ela começou a vir mais para a superfície, né? Da consciência sair ali, né? Da obscuridade, da depressão, né? Tá conseguindo ir mais para a vida, mas é um processo longo, né? E na clínica a gente encontra essa diferença entre processos que são mais rápidos, pessoas que andam muito rápido na terapia e pessoas que você tem que tá ali numa paciência ajudando ela a suportar o sofrimento dela, né? E suportar enquanto dá suporte, né? Porque muitas vezes o que a pessoa precisa é que você retire a dor dela, é que você propicie pra ela que ela consiga dar suporte a essa dor, acolher essa dor, receber, significar essa dor. Isso exige muita paciência da gente, né? Isso exige energia psíquica também, né? Um investimento de energia num sentido de paciência pra deixar o tempo do processo de cada paciente andar e acontecer, que não é o nosso tempo, né? Então, enfim, no início dos meus atendimentos estava com essa paciente, né? A gente já estava há alguns meses juntas no processo terapêutico e ela só trazia lembranças muito dolorosas da infância dela, muito dolorosas, lembranças dolorosas, tudo de ruim que ela tinha passado agressão do pai, agressão dos irmãos mais velhos, né? Uma mulher de 40 anos que tem um filho, né? Na época o filho dela estava ali com seus 10 anos e numa depressão severíssima, né? E tinha acabado de passar por uma internação que não foi escolha dela, né? Então a família interna ela no Natal. Então ela vem com essa dor absurda da família, né? De ter deixado ela passar o Natal sozinha, internada. E realmente essa internação foi bem um fator que significou um trauma muito forte pra ela, a forma como foi a internação, né? A gente cumprindo os motivos da família, mas a vivência dela foi uma vivência de abandono porque reforçou outros sentimentos de abandono que ela tinha antes, né? Falando disso pra gerar esse exemplo pra gente pensar, né? Dessa forma como a energia psíquica se movimenta. Então essa paciente vem há um bom tempo com esses relatos, né? Relatos muito pesados, muito difíceis, tudo de ruim na infância, tudo, tudo de ruim na infância dela, né? E aí um tempo depois a gente trabalhando, né? Um fortalecimento pra ela reconhecer reconhecer essas questões pra ela conseguir se ver diante disso, acolher a criança dela em vários trabalhos pra acolhimento da criança, né? Que se sente abandonada e tudo mais. Num certo momento ela tem um sonho, né? E nesse sonho aparece uma mulher e que ela reconhece como ela se vendo no espelho e vestida toda de vermelho, né? Um sonho empoderador, digamos assim, né? Onde ela, pela primeira vez, e apareceu primeiro no sonho, né? Uma energia de empoderamento, uma força de empoderamento. A partir daquele sonho, né? Ela começou a demonstrar, um tempo depois, a demonstrar mais força, né? Ela demonstrou mais força, mais disposição pra ir atrás de algumas coisas que ela queria e tal. Então aí, né? Esse é um exemplo também, né? Da energia psíquica se manifestando no sonho, né? O sonho traz uma força de fortalecimento pra ela. Ali foi uma demonstração de que a energia psíquica dela, que só estava circulando no trauma, nas dores, na aflição, né? Tudo de ruim, porque os sonhos dela também revelavam sempre abandono, agressão, né? Sempre sonhos muito densos revelando esse lugar traumático da vida dela, que ela viveu repetidas relações também. Então, esse sonho, ela se vê, né? Primeiro ela não percebe que é ela, depois ela se reconhece e tá diferente pra um espelho todo vestido de vermelho, né? Se vê poderosa, se vê forte. Então ali começa a surgir um fator, uma energia se movimentando, né? Para o empoderamento, né? Para esse eco, né? Essa mulher conseguir se reconhecer mais forte diante da vida. Se reconhecer poderosa, se reconhecer capaz, né? Porque o vermelho, ele tem essa tonalidade da vida. Dentro da alquimia, o vermelho vai remeter a uma operação alquímica, né? A uma fase da alquimia, na verdade, né? E o Jung, ele se aprofundou na alquimia. A uma fase da alquimia que remete a muita vitalidade, né? A vida, né? A cor do sangue, o vermelho. Então, é vida, né? Vontade, né? Tá aparecendo aí. Ou apareceu essa libido. Porque essa pessoa não tava até a disposição pra nada. Não conseguia levar o filho na escola. Não conseguia querer ver, queria morrer, né? Não conseguia ver significado na vida. Ela tava se arrastando, né? Mas uma coisa interessante, gente, também, de lidar com esse tipo de paciente, né? É perceber que, bom, essa pessoa chegou até a terapia. Se essa pessoa chega até a terapia, ela já tá demonstrando um movimento psíquico da energia dela buscando ajuda. Ó, quero ser resgatado, né? Quero encontrar esse resgate. E muitas vezes não há, realmente. Não há terapeuta que vai resgatar, né? Mas terapeuta vai dar essa, vai dar esses instrumentos pra que essa pessoa consiga ativar esse resgate em si mesmo, né? Então, esse sonho traz uma vitalidade, né? Algumas sessões depois, né? Enquanto a gente tava fazendo um momento final na sessão de um relaxamento profundo. Então, a gente fez um relaxamento, uma respiração, né? E ao trazer uma imaginação ativa, né? Que é uma técnica que junta o inconsciente com a consciência. Uma técnica inguiana maravilhosa, que é muito útil pra gente no consultório nos momentos certos. Que depois a gente pode falar um pouco também. Ao trazer essa imaginação ativa, essa paciente se viu, começou a lembrar, de repente, de memórias maravilhosas da infância dela. Então, ela começou a se lembrar dela brincando, dela se divertindo, dela com as amigas. E ela começou a cair a lágrima, né? Ela tava em silêncio. Eu propus pra ela um aprofundamento nela mesma, pra ela ver que imagens que iam surgir. Primeiro vem o relaxamento. A gente relaxou, soltou, liberou um pouco as tensões, né? E surgiu essas imagens da infância. Ela ficou emocionada depois desse momento. Ela voltou com tanta energia, sabe? Isso ajudou tanto o processo dela. Então, a energia dela se movimentou pra ir buscar essas memórias afetivas, positivas, e que ela nem se lembrava que ela tinha, né? Ela tava tão presa, tão reforçada na dor, no trauma, que essa energia dela tava se movimentando só nessa direção, né? Então, com o trabalho psíquico, terapêutico, de dar espaço, inclusive, pra esse trauma, pra essa dor falar, pra essa pessoa ter voz, né? Com relação a isso, expressar seus afetos, apareceram outras coisas, né? E que ajudaram ela nesse processo, né? Então, esse é um exemplo da energia psíquica surgindo. Surgindo no sonho, surgindo na memória. A memória também, pro lado ruim, também pode acontecer, né? Você tá lá, tá bem, tá tranquilo, feliz da vida. E aí vai num lugar que, de repente, ativa uma memória que uma vez você passou por lá. Enfim, tava com o namorado e teve uma briga, que ele falou algo que te feriu. Na hora vem, né? Na hora. Essas coisas são espontâneas, né? Como a nossa psique, ela é espontânea e a gente, de fato, não controla o que vai vir, né? E aí vem com todo aquele afeto, aquele desgosto, né? Isso é um exemplo, também, da movimentação da energia psíquica através da memória, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui é o ato falho, né? Que é outro jeito que essa energia psíquica vai se manifestar de forma autônoma, sem a nossa escolha, né? Então, nos atos falhos também há uma demonstração, tá? De energia psíquica. Então, fiquem ligados nisso no consultório também, né? Então, a pessoa tá ali, tá querendo falar uma coisa e fala outra, né? Esses dias eu tava primeiro uma paciente e a gente tava falando bastante da relação dela com o pai. Entramos na questão do complexo materno e toda hora, duas vezes que ela tentou falar complexo paterno, Saiu complexo materno, falando complexo paterno, né? Materno, paterno. Então, olha só, né? Às vezes é ali o inconsciente dando uma dica direta, né? Opa, olha pra isso aqui, olha pra isso aqui também, né? Então, nesses atos falhos vai surgir, muitas vezes, lugares mesmo que a gente precisa olhar. Às vezes o paciente fala uma, queria falar uma coisa e usa uma palavra, né? Que não tem nada a ver e que pra ele, né? Pra consciência não tem nada a ver. E a gente capta ali e fala, opa, peraí, você viu o que que você falou, né? Se houver espaço é legal colocar, porque aí as pessoas se assustam, né? Não, realmente, né? Se você tá atenta ali no todo, você capta que aquilo ali faz sentido de algum jeito no processo da pessoa, né? E muitas vezes as pessoas nem percebem, acham que só errou uma palavra, né? Mas, pra gente, que tá nesse olhar profundo da psicologia, essa palavra não veio do acaso, né? Ela veio de um impulso psíquico, da energia psíquica, pra trazer, pra revelar alguma coisa que a consciência não tá captando, tá? Então, esses são alguns exemplos, né? Então, um princípio também pra gente perceber energia psíquica é que tudo que acontece tem uma finalidade, né? E tem uma originalidade, né? O que isso significa? Porque a energia psíquica, ela se movimenta na direção de alguma coisa, né? Finalidade nesse sentido de sentido, tem um sentido, tem uma direção. A energia sai de um lugar e vai pro outro, né? No sentido da originalidade, é porque ela saiu de algum lugar, né? Ela sai de um lugar e se movimenta pra outro. Ela vai de A até B, até C, até D e vai se movimentando. Mas ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, né? Então, não é, digamos, à toa que saltou ali aquela palavra da boca da pessoa, né? Essa energia tem alguma finalidade. Ela tem um objetivo, ela quer ser vista. Se ela tá saltando pra fora, ela quer ser vista, né? Na compulsão ali, por exemplo, né? Às vezes a gente fica, meu Deus, tem que acabar com isso. Tem, aquilo tá gerando um sofrimento pra pessoa. Aquilo é um sintoma, né? Mas a gente pergunta também qual a finalidade disso, né? Por que esse psiquismo, né? Por que esse sistema psíquico escolheu essa forma de demonstrar com tanta intensidade uma necessidade da pessoa? Então, a gente tem que pensar sempre em compulsão, inclusive, como necessidade, tá? A gente percebe como uma necessidade daquela energia se movimentar naquela direção, fazendo aquele ato. Tem alguma coisa mais por ali, né? Então, a gente começa a se aproximar desse fator olhando, né? A psicologia Jungiana é uma psicologia que eles chamam de uma psicologia circular. É uma psicologia circular, onde a gente vai circulando esses fatores que vão surgindo, né? A gente não vai direto ali no ponto querendo destrinchar, querendo saber. Não, você vai circulando, vai chegando perto do fenômeno, né? Pra você conseguir compreendê-lo melhor. Então, em algumas situações, é muito interessante a gente perguntar qual a finalidade, né? Se perguntar, às vezes, nem perguntar pro paciente. Isso a gente traz na observação. A gente vai destrinchando, né? Devagarinho, conforme vai acontecendo o processo terapêutico. A gente tem que ter paciência pra fazer isso. Pra perceber qual a finalidade daquela energia. Ou seja, o que ela tá querendo dizer com isso, né? Que metáfora é essa? O que esse sistema tá pedindo? Por que ele tá pedindo ajuda por aí? Há uma necessidade, há uma finalidade. Então, a gente deve olhar pros sintomas, percebendo também uma finalidade, tá? E eu tô falando de sintoma agora já, porque energia psíquica aparece nos sintomas, né? É uma força ali que tá tomando a pessoa, que tá tirando a paz da pessoa, muitas vezes, né? E é o quê? Tem alguma coisa chamando a atenção, né? Tem alguma coisa chamando a atenção dessa pessoa. E a gente vai olhar pra isso. Não só como tem que tirar, tem que acabar com o sofrimento. Beleza, né? Tem que acabar com o sofrimento. Mas como, né? Que sofrimento é esse? O que ele tá dizendo? Qual a finalidade disso? Por que essa energia precisa se movimentar nessa direção? A gente faz essas perguntas também com a história, tá? Uma questão, né? Sobre a libido, né? Que o Jung traz, é que ela traz uma diferenciação entre a vida e a morte, né? Então, o que que vai diferenciar a vida da morte? É a quantidade. Não é nem a quantidade, é a presença dessa libido, dessa energia psíquica, né? Porque se há movimento, há vida. Se há energia psíquica, há movimento. Consequentemente, há vida, né? Porque quando não há vida, não há movimento. Então, a nossa psíquica tá sempre em movimento, né? Lembrando que o primeiro princípio que vai caracterizar a energia psíquica é o movimento. Ela está em constante movimento, certo? Então, o universo está em constante movimento. O Jung também pensa nisso, né? Na psicologia Jungiana, a gente tem bastante essa ideia do micro e do macro, né? A gente vai bem pertinho, bem pequenininho, bem... Bem pertinho das questões da gente se distancia e vai bem longe, né? A gente vai lá na célula, a gente vai no átomo e a gente vai no universo, né? E se a gente for pensar tanto o micro quanto o macro, está tudo em movimento, né? Nossas células estão constantemente se renovando, se movimentando, conversando umas com as outras, né? Trocando. Então, esse movimento acontece. Assim como os planetas estão o tempo todo em movimento, girando em torno do Sol, né? A Terra girando em torno de si, a Lua girando em torno da Terra. Há um movimento constante, constante, constante. E isso define a vida, né? E se a gente pensar no universo constantemente em movimento, a vida está acontecendo o tempo inteiro. A vida não para. A vida é o tempo todo. Renovando, renovando, renovando. Então, esse é um dos princípios mais importantes pra gente compreender sobre a energia psíquica. Ela está em constante movimento. A gente precisa acreditar quando a gente estiver com o paciente. A gente precisa saber que há uma movimentação acontecendo, mesmo que ela não seja aparente. Onde é que está esse movimento? O que está acontecendo com essa pessoa? O que está movendo essa pessoa? Uma coisa que eu aprendi e que eu acho importante que eu repasso pra vocês, né? Que é bem importante no começo da terapia, ali no primeiro dia. Você perguntar, o que é que te trouxe aqui? A gente pergunta o que é que te trouxe, né? E o que você espera da terapia? Quais são as suas expectativas, né? Isso ali vai mostrar quais são as motivações da pessoa. Vai mostrar a intenção dessa energia psíquica dela. E aquilo ali também pode ser uma chave, tá? Você pode retomar, lá na frente da terapia, você pode retomar aquilo lá que estava no começo. Para usar como parâmetro para o movimento da pessoa acontecendo, né? Então, nos pequenos detalhes, a gente observa esse movimento psíquico. Isso que está acontecendo com a pessoa, tá? Então, o universo está aí em constante movimento, né? O Schopenhauer, ele fala da vontade, né? Então, é isso que ele chama de vontade, né? É que o Inge vai chamar de energia psíquica, né? E o que o Freud chamou de libido, né? E como eu disse, Brown Jung vai ser... Ele também vai usar esse termo libido, né? Também vai falar da teoria da libido. Mas, para ele, essa libido também tem outros caracteres, né? Ela tem outras características, além da característica sexual, tá? Como a realização do instinto sexual, tá? Na teoria Jungiana, a gente trabalha com vários instintos. Não só o instinto sexual. Tem outros também, como o instinto da criatividade, o instinto da auto-preservação, né? A fome. São instintos que ele também considera como primordiais. Isso também vai mover o ser humano, tá? Então, o Jungin, em 1928, publica um grande ensaio, né? Chamado A Energia Psíquica. Um ensaio maravilhoso. E onde ele vai colocar as considerações dele sobre a energia psíquica, sobre como ele percebe essa movimentação psíquica. É legal se vocês quiserem buscar esse escrito pra dar uma olhada na energia psíquica. Tá ali no começo, de certa forma, da carreira dele, mas ele já tinha se separado do Freud de fazer um tempo que ele tava afastado da companhia do Freud, né? Quando ele resolve trazer as próprias percepções acerca de algumas questões e que o Freud não concorda e eles precisam seguir esse caminho individualmente. Tchau.